Olá, moradores do Ceará estão sendo abastecidos pelo Eixão das Águas. A obra do Programa de Aceleração do Crescimento tem 255 quilômetros de extensão formados por canais, túneis e aquedutos. O sistema leva a água do açude Castanhão até a região metropolitana de Fortaleza. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração da última etapa do Eixão das Águas e na cerimônia houve ainda entrega de máquinas para municípios cearenses se recuperarem em estradas vicinais. Acompanhe agora a reapresentação do evento. Senhoras e senhores, nesse momento ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio. Senhora Presidenta, como eu disse, é sempre um prazer para a cidade de Fortaleza recebê-la. E é importante registrar que a cada vinda a senhora dá demonstrações concretas e objetivas de carinho com o povo cearense, de carinho com o povo, na verdade, com os municípios cearenses. Nunca na história desse país um governo estabeleceu tantas parcerias em áreas tão críticas e importantes como a senhora tem feito. Por exemplo, inovando investimentos em saneamento, que é uma área de extrema importância para a saúde pública desse país, investindo com muita coragem e cobrança em habitação popular, investindo muito pela primeira vez também, contribuindo para resolver um problema que é novo das grandes cidades brasileiras e difícil, que é o problema da mobilidade. Mas também demonstrando para os municípios que ainda vivem o desafio de conviver com o semiárido, demonstrando muito compromisso em investir, em transferir recursos, em ser solidária com o dia a dia e a luta de conviver com o semiárido. Eu estava, agora há pouco, me lembrando e tentando resgatar tudo o que já foi feito aqui pelo governo CID e pelo governo da senhora na área do setor primário. E não consigo ver na história desse Estado quando uma parceria tão afinada quanto essa do CID e da senhora no governo federal tenha produzido tantos resultados concretos em termos de regularização fundiária, em termos de maquinário, de oferta a abastecimento hídrico nas comunidades rurais do nosso Estado. Por essa razão, presidenta, é que estamos muito felizes com a sua vinda mais uma vez, desta vez para, junto com o governador CID, anunciar mais investimentos, em mais uma demonstração de solidariedade e de compromisso com os municípios e com a gente da terra cearense. Seja muito bem-vinda, é um muito prazer que nós nos reencontramos mais uma vez. Um forte abraço. Em seguida, ouviremos o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, é um prazer enorme participar aqui no Ceará, deste ato com a senhora. Este que é o meu primeiro ato, na condição de ministro, da sua equipe, no Estado que eu tenho um grande carinho, que é o Estado do Ceará. Nós estamos, senhora Presidente da República, neste momento, fazendo a entrega para um conjunto importante de municípios do Estado do Ceará, de 102 máquinas, máquinas que serão utilizadas, equipamentos que serão utilizados para a melhoria das estradas vicinais desses municípios, para a realização de obras importantes, de proteção a essas comunidades, a essas cidades, obras que visam proteger essas cidades em relação às secas. Nós estaremos, neste ato, senhor governador, entregando duas motoniveladoras, são 41 caminhões caçamba, são 59 caminhões pipa e são 70 pás carregadeiras. Serão, neste momento, 141 municípios beneficiados com estes investimentos, com estas máquinas que representam, no conjunto, um investimento de 50 milhões de reais. Estas máquinas, ou com estas máquinas que hoje a senhora está entregando a estes prefeitos, a estes municípios, nós estamos atingindo um total de 824 máquinas distribuídas para os municípios do Estado do Ceará, representando um padrão de investimento superior a 91% neste programa. Estas máquinas, senhores prefeitos, comunidade, representam um grande esforço e traduzem aquilo que é uma boa parceria, uma parceria que deve ser saudada entre o governo federal, através da liderança da presidente Dilma, do governo do Estado, através da liderança do governador Cid e dos prefeitos. O bom federalismo, a boa parceria entre as entidades da federação que se manifesta em qualidade de vida do nosso povo. Nós queremos, e todos os senhores prefeitos sabem, estas obras, essas máquinas, serão utilizadas prioritariamente na melhoria dessas estradas. E por que este programa é tão importante? Porque boas estradas significam melhores condições de escoamento da produção. Nós queremos, com este programa, articular este investimento com outros investimentos que são feitos para estimular a produção agropecuária de todo o Estado do Ceará. Obras para melhorar as estradas. Estradas que sejam instrumentos de escoamento da boa produção que melhora a renda e desenvolve os municípios. Mas também estradas que integram as comunidades. Estradas, boas estradas, onde o ônibus que leva o aluno para estudar possa ser uma boa estrada. A boa estrada que leva a ambulância, quando necessária, para cuidar de um cidadão doente. A boa estrada que entrega a comunidade nas suas festas, em todas as suas atividades. Por isso, nós estamos aqui felizes e alegres. Porque temos certezas que estas máquinas, como todos os outros programas, como as outras máquinas que foram entregues, são grandes instrumentos da felicidade e da prosperidade do povo do Ceará. Um abraço a todos vocês. Senhoras e senhores, ouviremos a seguir as palavras do presidente em exercício da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, o prefeito de Piquet Carneiro, Expedito José do Nascimento. E hoje aqui, eu entreguei nas mãos da nossa presidenta uma carta, um documento, onde nós, os prefeitos do Ceará, nós estamos colocando aqui também as nossas dificuldades. Nós estamos pedindo nesse documento, presidenta, a questão da reestruturação do DENOX, porque nós sabemos da importância que esse órgão tem para o interior e para o Nordeste. E nós estamos colocando também, presidente, aí nesse documento, a questão das quedas constantes do FPM. E nós estamos pedindo que a senhora reveja essa situação. E tem outras coisas a mais que não adianta aqui detalhar, o documento de estudo. Em nome de todos os prefeitos, eu peço a sensibilidade de vossa excelência aos senadores, aos deputados, que nós vamos mandar a cópia desse documento para que a gente possa melhorar cada vez mais, estreitar essa parceria, e a senhora continue com esse firme trabalho que o Ceará e que o Brasil e que o Nordeste precisam. Um abraço. Convidamos para fazê-los da palavra, nesse momento, o ministro interino da Integração Nacional, Francisco Teixeira. É um prazer estar aqui na minha terra, no Estado do Ceará, acompanhando a presidenta, o governador, para inaugurar o trecho 5 do Eixão das Águas, uma obra muito importante para o atendimento da região metropolitana de Fortaleza, por desenvolvimento socioeconômico desse Estado. E quero aqui me pôr na posição de cearense e agradecer à presidenta Dilma pelo apoio nessa obra. Então, parabenizo o governador Cid Gomes, que conseguiu terminar essa obra. Para quem não sabe, Fortaleza está recebendo água desde maio de 2012, de 200 quilômetros de distância do Açú de Castanhão, e agora, com mais 55 quilômetros, a água chega ao Pé-100. Então, parabéns, governador, e muito obrigado, presidenta Dilma, como cearense, por apoiar o Estado do Ceará. Assistiremos agora ao vídeo institucional produzido pelo governo do Estado do Ceará, alusivo ao Eixão das Águas. A cada ano que passa, a realidade do povo cearense muda, e para melhor. Hoje, enquanto muitas capitais e outras grandes cidades do Brasil sofrem com os efeitos da seca, Fortaleza e a região metropolitana colhem os frutos da construção de uma infraestrutura hídrica estratégica e da eficiente gestão destas reservas. Uma das grandes obras responsáveis por este novo cenário é um verdadeiro marco na história do Ceará, do Nordeste e do Brasil, o Eixão das Águas. Construído pelo governo do Estado, em parceria com o governo federal, o Eixão das Águas garante por 30 anos o abastecimento de água em Fortaleza e região metropolitana, beneficiando e potencializando o desenvolvimento local, desde a produção agrícola até os grandes projetos do Porto do Pecém, como a refinaria e a siderúrgica. Tudo isso é possível graças a 256 quilômetros compostos de canais, adutoras, sifões, túneis e uma estação de bombeamento que se dividem em cinco trechos e pela força da gravidade na maior parte do trajeto, levam água do açude Castanhão para a região metropolitana de Fortaleza e Porto do Pecém. O trecho 1 e parte do trecho 2 foram construídos em cinco anos por gestões passadas. O governo atual concluiu o trecho 2 e o trecho 3 em apenas dois anos. Ou seja, mais da metade da obra foi feita em menos da metade do tempo. E hoje, 100% da obra está pronta, beneficiando mais de 4 milhões de pessoas. E não é só a água que o Eixão leva para a região. A construção da infraestrutura hídrica do Estado e sua integração através de canais e adutoras promovem também a integração das agrovilas e comunidades rurais, dotando-as das chamadas obras hídricas complementares, além da realização de cursos de formação profissional e exploração produtiva. Exemplos como esses comprovam a diferença que o Eixão das Águas faz na vida dos cearenses, garantindo segurança hídrica e levando desenvolvimento e mais qualidade de vida para essas regiões. Esse é o Eixão das Águas, a maior obra de abastecimento de água do Ceará concluída até hoje. E daqui a alguns anos, quando for interligada com o Cinturão das Águas, vai gerar ainda mais benefícios para outros milhões de cearenses. É água para beber, plantar e gerar emprego. É água para desenvolvimento e qualidade de vida. Fará o uso da palavra, neste momento, o nosso governador, o governador de todos os cearenses, Cid Ferreira Gomes. Presidenta, eu desejo ser muito rápido. Nós estamos aqui em duas atividades. Uma, prática, a presidenta fez questão de entregar na mão de cada uma das prefeitas e prefeitos esses equipamentos. Eu já fui prefeito, presidente, e a minha primeira providência, quando eu fui prefeito, foi procurar adquirir para o município uma patrulha mecânica. Isso é fundamental para que a gente possa abrir estradas, para que a gente possa fazer barreiros, fazer cacimbas, investimentos em infraestrutura. E a senhora, com a sua sensibilidade, compreendendo a importância a importância do poder público e da parceria com os municípios, mas também do incentivo à economia, a senhora está adquirindo para o Brasil inteiro, mas, de modo muito especial, para todos os municípios do Nordeste brasileiro, do semiárido brasileiro, uma patrulha mecânica. é o tempo que isso ajuda os municípios, dá vida aos municípios, dá versatilidade às administrações públicas. A senhora também gera empregos, porque todos esses equipamentos são feitos aqui no Brasil e isso ajuda a que a gente possa manter os níveis de emprego em crescimento. A propósito disso, presidente, fevereiro, saíram os dados agora, foi um número muito bom para o governo federal, mas foi um número extraordinário para o Ceará. Fevereiro de 2013 foi o mês que mais se gerou empregos para o mês de fevereiro em toda a história do Estado do Ceará. Foram mais de 7 mil empregos gerados no mês que, tradicionalmente, é um mês de desemprego, é um mês de demissões por conta da atividade turística, muito vinculada ao sazonalismo das férias de verão e que agora tem mudado a partir de alguns investimentos. Então, presidente, eu quero cumprimentá-la, cumprimentá-la ao ministro Miguel Rosseto, que tem sido grande parceiro, vamos destacar muito mais essas parcerias no evento da tarde lá em Sobral e quero dizer da importância dessa obra que nós simbolicamente inauguramos aqui hoje. O Eixão das Águas foi uma obra que foi projetada, planejada no segundo governo do Taço. Já lá se vão 15, 16 anos que essa obra foi projetada. O governo do Taço projetou, procurou um financiamento no Banco Mundial e, na sua sequência, o governo que o sucedeu, conseguiram fazer um dos cinco trechos que essa obra foi dividida. A partir do apoio do governo federal, a época do presidente Lula e do ministro da Integração, Ciro Gomes, foi estabelecida uma parceria com o Estado do Ceará e essa obra ganhou grande impulso. A senhora, como ministra-chefe da Casa Civil, esteve aqui inaugurando os trechos dois e três que foram concluídos em 2009, salvo engano. E, na sequência, já concluímos o quatro e, hoje, estamos inaugurando o quinto trecho. Essa água que, hoje, abastece toda a região metropolitana, Calcaia, Maracanau, Maranguape, Pacajus, enfim, diversos municípios da Itaitinga, ela vem do Castanhão, que fica a 200 quilômetros daqui. De lá, lá no Castanhão há um bombeamento, é bombeada a água de cento, a altura de 120 metros e, de lá até Fortaleza, ela chega por gravidade, o que torna o nosso sistema um sistema de menos custo para a sua manutenção. A quinta etapa, a quarta, já colocava água em Fortaleza e na região metropolitana. O filme já diz que, desde o ano passado, maio, aliás, o ministro Teixeira disse isso aqui, que, desde maio do ano passado, a água que abastece a região metropolitana é a água do Castanhão. Hoje, nós estamos entregando, presidenta, sempre com o seu apoio, com o apoio do Ministério da Integração Nacional, o quinto trecho, que aí já não é em canal, é em tubo, são tubos de dois metros e meio de diâmetro que levam a água até uma estação de tratamento que vai aumentar em 50% a oferta de água tratada para Fortaleza. Pode ter certeza que aqui, nos próximos 30 anos, nós não teremos o problema que São Paulo, a maior cidade do Brasil, está vivenciando hoje, porque aqui houve prevenção, aqui houve planejamento e aqui houve, independente de questões partidárias ou políticas, continuidade de ações estratégicas para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Então, do gavião leva até esses 56 quilômetros últimos que são em adutora, leva até uma estação de tratamento que vai tratar mais 5 mil litros por segundo para a região metropolitana e de lá vai até o complexo industrial e portuário do Pecém. Hoje, essa região é atendida a partir de um açude, chama-se Sítios Novos com 1.500 litros por segundo. Nós vamos colocar lá mais 3.500 litros por segundo, ou seja, vamos triplicar, mais do que triplicar a oferta de água que é fundamental agora com o funcionamento da termoelétrica, esses 1.500 já estão todos tomados. A siderúrgica, que se Deus quiser funcionará em maio, junho do ano que vem, já terá necessidade dessa água. Portanto, nós estamos fazendo entregando com um ano de antecedência uma obra que vai resolver um projeto estruturador do Estado do Ceará que é a siderúrgica. Mas isso é outra conversa e não faltará oportunidade para a presidenta Dílme. Eu desejo vê-la aqui ainda, presidente, nesse complexo industrial e portuário que vai marcar era no desenvolvimento do Estado do Ceará. Por hora, quero agradecer-lhe o apoio, anunciar aqui para aqueles que não irão lá que, mesmo com o mês de março que tem sido promissor, tem dado chuvas em quantidade razoável, nós temos hoje aqui no Estado várias sedes de municípios com gravíssimos problemas de água. Procurando nos antecipar também, presidenta, nós tivemos no seu governo com a ministra Miriam, com o ministro Teixeira e estamos começando nesse momento um conjunto de adutoras de engate rápido que vai resolver problemas de cidades como Crateus, Canindé, Caririassu, Caridade, Tauá, Quiterianópolis, Coreaú, Moraújo, Alcântara, Meruoca, já foi resolvido, enfim, são várias cidades que terão a segurança de água a partir dessa nova tecnologia, que é uma tecnologia que vai nos permitir, isso vai ser inovador, acho que, inclusive, para o que já foi usado nessa tecnologia, que é uma tecnologia com um material diferente, que é um material, uma liga de aço importada que não é feita no Brasil, que se chama Aço Cortem, e que foi muito usada pelos americanos, mas acho que em nenhuma delas com o tamanho que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos fazer uma de 150 quilômetros, vai pegar água do Araras, vai atender no meio caminho a diversas comunidades e cidades, como é o caso de Nova Russas, e vai chegar até a sede do município de Crateus. Então, isso só foi possível, presidente, pela sua parceria, pela sua sensibilidade e pelo carinho que sei especial que a senhora tem com o nosso Estado e com a nossa gente. Muito obrigado, parabéns aos prefeitos, parabéns ao Ceará. Convidamos, neste momento, a presidenta da República, o seu governador do Estado do Ceará, o seu ministro interino da integração nacional e o prefeito de Fortaleza para participarem do encerramento da placa inaugural do trecho 5 do Echão das Águas. Queremos convidar a todos para contar conosco 4, 3, 2, 1. Dencerramento da placa de inauguração do trecho 5 do Echão das Águas, Fortaleza, 19 de março de 2014. Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil. Cid Ferreira Gomes, governador do Estado do Ceará. Francisco José Coelho Teixeira, ministro da Integração Nacional. César Augusto Pinheiro, secretário dos Recursos Hídricos. Leão Humberto Montezuma, S. Filho, superintendente da Soídra. Francisco Rennes Aguiar Frota, presidente da COGER. senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu gostaria de dizer primeiro aos senhores prefeitos e às senhoras prefeitas que, para nós, do governo federal, esse é um momento especial. E, por isso, eu estou aqui, nessa cerimônia, fazendo a doação oficial dos chamados kit de máquinas que nós compramos, que nós estamos doando aos prefeitos. O governo federal tem tido uma imensa preocupação com uma questão nas grandes e médias cidades e aqui eu tenho tido uma grande parceria com o governador Cid Gomes e com o nosso prefeito. Essa parceria, ela se caracteriza por nos preocuparmos com a questão do transporte coletivo urbano. É daí que surge, é daí que surge todas as iniciativas e as principais visitas que eu estive fazendo aqui no Ceará, ela teve por base, justamente o lançamento dos metrôs, entre outras coisas. Nós não poderíamos deixar de olhar para as prefeituras de até 50 mil habitantes, porque todas as prefeituras até 50 mil habitantes, elas representam uma parte importantíssima do nosso país, que é aquela que tem menos recursos e, ao mesmo tempo, tem uma grande demanda. É lá que muitas vezes está, e na maioria dos casos está, o forte da produção rural do país. e é lá também que se concentra a maioria dos municípios, mais de 80%, certamente. Por isso, olhando a questão da mobilidade também dos municípios, olhando as demandas, as demandas que recaem sobre os municípios, nós fizemos esse programa do kit de máquinas. Ele tem por objetivo algumas questões. A primeira e fundamental é dar autonomia para os prefeitos. Daí porque nós estamos fazendo doação, ou seja, a partir de agora, a máquina é do prefeito ou da prefeita e ela vai usar essa máquina dentro dos princípios e da legalidade vigente, mas de acordo com os seus programas, com as suas necessidades. Isso significa que esse equipamento é para garantir aos municípios até 50 mil habitantes maior capacidade de execução das suas demandas. Quais são? Estrada vicinal para fazer com que a produção agrícola e pecuária do município possa sair dele e alcançar o mercado. É a passagem do ônibus do caminho da escola, é a passagem da ambulância do SUS, é a passagem das pessoas que vivem naquele município. por isso, esse outro lado, que é o lado da mobilidade, é muito importante. Tem ainda um terceiro lado, que é o lado do combate e da convivência. Eu falo combate e convivência, parece estranho, mas o combate e a prevenção, a convivência, é as obras estruturantes que a gente tem de fazer. no caso das prefeituras, é a possibilidade de fazer pequenas obras, barragens, aguadas, obras das mais variadas. Daí, porque, olhando os municípios de até 50 mil habitantes, nós fizemos programas especiais, programas especiais como esse, que é esse kit. Aqui no Ceará tem uma característica, nós estamos também numa região do Brasil que é o semiárido, que sofreu imensamente as consequências da seca. Por isso, nessa região do semiárido ou nos municípios da Sudene que estão em estado de emergência, nós, ao invés dos três, estamos entregando cinco equipamentos, uma rescavadeira, uma moto niveladora, um caminhão pipa e um caminhão caçamba e uma pá carregadeira para os municípios do semiárido ou que estão na região da Sudene em regime de emergência. Eu fico muito feliz de vir aqui fazer isso, porque eu sei que nós estamos contribuindo para a melhoria de vida das pessoas e é isso que importa. Nós sabemos que os prefeitos convivem ali diretamente com os problemas do dia a dia. Então, garantir a eles instrumentos, porque muitas vezes todas as reuniões que eu vou e que a gente faz essa doação, os prefeitos dizem uma coisa para mim. Ou eles não tinham nenhuma máquina, eu usava a enxada propriamente dita, em muitos lugares isso me foi dito, ou eles alugavam, ou eles gastavam um recurso razoável para que essas máquinas antigas que tinham fossem consertadas sistematicamente. Dinheiro na oficina. Então, eu olho também um outro aspecto e queria dizer para os senhores, quando nós compramos essas máquinas, nós pagamos assistência técnica para treinar os motoristas que dirigem essas máquinas. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para os senhores. Peguem seus motoristas e as empresas são obrigadas a dar esse treinamento, principalmente no uso e para que a gente garanta que os prazos também de cobertura e de garantia do equipamento fiquem vigentes. No mais, eu desejo aos senhores e às senhoras que o uso dessas máquinas seja o melhor possível para os seus municípios, para as pessoas, os brasileiros, as brasileiras, os cearenses e as cearenses que vivem em cada um deles. Muitas vezes eu pergunto qual é o número de quilômetros de estradas vicinais do seu município e, às vezes, os números maiores surgem, de 700, de 500 quilômetros, de 1.000 quilômetros, de 2.000 quilômetros. Mas, sendo de 10, sendo de 100 ou sendo de 1.000, o objetivo dessas máquinas é esse, permitir que o nosso país dê aos seus prefeitos instrumentos efetivos de trabalho. Em média, um kit desses no mercado, se fosse ser comprado, estaria em torno de 1.4 milhão de 1.4 mil. mil reais. Mas, como nós compramos em grande quantidade, até nisso, melhora a situação, porque gastamos menos do que se cada um prefeito fosse comprar, porque compramos em bloco. A responsabilidade para a entrega do resto das máquinas aqui, faltam, se eu não me engano, 77 pás carregadeiras. É das empresas. O que acontece? O governador Cid Gomes falou uma coisa, porque esse projeto não é só doação de máquinas, ele também é um projeto que dá prioridade para a compra dessas máquinas, da margem de preferência para a compra dessas máquinas na produção aqui no Brasil. ou seja, nós estamos também incentivando emprego para os produtores de moto niveladora, de reto-escavadeira, de pá carregadeira e de caminhão, pipa e caçamba. Então, eles, pela soma, porque são 18 mil máquinas, 18 mil e pouco máquinas em todo o Brasil. Eles, então, tinham de ter entregue todas as máquinas até abril. Vai ter algumas delas que correrão para a segunda semana de maio. Estou explicando isso porque é atraso na produção de algumas fábricas que alegam uma sobrecapacidade e, portanto, terão atraso. Mas, eu tenho certeza que um programa desses tem características importantíssimas. Primeiro, nós não olhamos se o prefeito ou a prefeita é da minha base e entrega os partidos que compõem a minha base de apoio. isto não interessa. O que une esses prefeitos e essas prefeitas é aquilo que caracteriza a mim também, que caracteriza o governador Cid. Nós fomos eleitos pelo voto popular. Aí, o voto popular nos obriga a fazer uma ação, um governo voltado para todos os cearenses, no caso do governador e, no meu caso, para todos os brasileiros e brasileiras. Quero dizer para vocês que eu também estou muito feliz de estar aqui hoje. Por quê? Porque nós aqui estamos numa outra cerimônia. Que cerimônia é a cerimônia que conclui o eixão das águas. Talvez vocês morem aqui e hoje já estejam acostumados que talvez o Ceará seja o Estado da Federação com o maior programa que eu conheço, pelo menos, proporcionalmente, de segurança hídrica. Talvez vocês estejam acostumados com isso. Como eu não estou, como eu vejo diferenças, eu fico muito orgulhosa de estar aqui nesse eixão das águas. Por que que eu fico orgulhosa? Porque eu acho que o Brasil e acho que isso que nós estamos fazendo aqui hoje demonstra o que eu vou falar está mudando de forma qualitativa. Nós hoje não estamos só fazendo pequenos trechos ou trechos emergenciais. Temos de fazer obras emergenciais, obras pequenas, temos de fazer. Mas aqui hoje nós estamos fazendo uma das obras estruturantes para a segurança hídrica do Ceará. É a obra que não aparece, gente, porque ninguém fica passando ali nos 256 quilômetros e olhando para a água correr. Eu já fui lá, fiquei impressionada. Sugiro que se vocês puderem dar uma passeadinha por lá, dê uma olhada porque é impressionante. Mas essa obra que ninguém vê todos os dias é a obra cujos resultados a gente vê todos os dias. Hora que a gente abre a torneira e toma um copo d'água, como eu vou fazer agora, porque eu estou perdendo a voz. Mas é também todo o sentido de garantir esse que é o elemento fundamental para a vida e para a atividade humana, aí incluída a produção, tanto agrícola como industrial, como de infraestrutura. então é admirável o Estado do Ceará pela, primeiro, pelas suas conquistas, segundo, pela sua capacidade de prever como é que se articula a segurança hídrica no Estado. E aqui eu estou me referindo também à questão da interligação do São Francisco e do Cinturão das Águas. porque vocês podem ter certeza, essa é uma das maiores obras de segurança hídrica, a gente tem hora que é meio exagerada, mas eu tenho certeza que eu não estou sendo exagerada nessa hora não, do mundo, que é essa ligação, Cinturão das Águas, o Echão e todas as obras e as barragens que aqui estão sendo feitas. Ter garantia por 30 anos é algo muito forte, ter garantia que durante 30 anos aqui, nessa região onde vivem, estão concentradas a maior população urbana do Estado, o maior conjunto de pessoas é algo estratégico para o Estado do Ceará. Por isso, eu fico muito orgulhosa e quero enfatizar isso, porque eu quero deixar claro qual é a avaliação do governo federal sobre essas obras e sobre a qualidade dessa parceria que nós construímos aqui com o governo do Ceará. quero dizer também que hoje nós iremos, eu estou aqui nesse dia, porque o governador Cid Gomes sistematicamente me pediu para estar aqui no dia do padroeiro do Ceará, nesse dia 19, dia de São José. Então, eu estarei também numa outra cerimônia, essa, não tem pá carregadeira, não tem retoscavadeira, não tem máquinas, essa será uma celebração da água, tanto das cisternas quanto da nossa política conjunta de seca, contra não, de convivência com a seca, de convivência com a seca, porque nós tivemos de tomar medidas emergenciais. e eu queria dizer para vocês que tem uma coisa também que me orgulha muito, nós estamos enfrentando, em alguns lugares dizem que é a pior seca dos últimos 50 anos, em outros lugares dizem que é a pior seca dos últimos 100 anos, mas certamente é uma das piores secas já vividas e estamos passando por isso, com, obviamente, com ferimentos, por exemplo, com a morte de criações do gado e por dificuldade de alimentação e de água. Mas nós fizemos tudo para minorar isso, por exemplo, vendendo milho a preço bem mais baixo aqui no Ceará. Segundo, fazendo cisternas, que está para além dessa seca e é uma forma muito importante de fornecimento de água. Terceiro, e é aí que eu queria chegar, eu acredito que todos os mecanismos de proteção e de garantia essa espécie de rede de proteção social, Bolsa Família, Bolsa Estiagem, Seguro Garantia Safra, todos eles são responsáveis, e é disso que eu me orgulho, de não ter tido aqui nenhum movimento de avanço sobre supermercados, lojas ou feiras que ocorriam no passado. Ser capaz de conviver com a seca é saber que ela vai ocorrer como ocorre o inverno no norte do continente e que você vai enfrentar. Vai enfrentar com que armas? A arma da segurança hídrica, a arma do eixão, a arma do cinturão. E enquanto não estiver pronto, aí nós vamos usar os caminhões-pipas coordenados pelo Exército Brasileiro para evitar qualquer uso clientelístico dos caminhões. Nós vamos usar a Bolsa Estiagem, o milho, o financiamento para o produtor que foi afetado. nós vamos utilizar de todas as armas emergenciais, mas a arma mesmo é garantir, por exemplo, como o eixão faz, 30 anos de água para a população da região metropolitana de Fortaleza. é isso que nós queremos, como nós também vamos executar com o ministro Miguel Rosseto, pela primeira vez ao passar esse período, o primeiro plano safra do semiárido. O semiárido tem de ter safra, o semiárido vai ter de produzir todos aqueles materiais específicos para alimentar o seu, para alimentar, muitas vezes, para armazenar ou para fazer selagem dos elementos que compõem o volumoso que alimenta o gado, que alimenta a criação. Os bodes, eu não lembro qual é o nome, mas teve um prefeito, Tejussoca, teve o prefeito de Tejussoca e me disse assim, eu sou o prefeito da região produtora da terra do bode, então é porque o bode sobreviva é que nós vamos ter de fazer também um plano safra que seja, que atenda os bodes que são importantíssimos e fazem parte de toda a tradição produtiva de muitas das regiões dos pequenos municípios aqui do Estado. Com isso, eu queria dizer para vocês o seguinte, estou indo para Sobral, tenho certeza que hoje, comemorando o dia de São José, o dia 19, protetor do Ceará, peço também que ele proteja um pouquinho o resto do Brasil, esse Brasil que é tão grande e que num lugar chove muito, como é o caso de Rondônia e do Acre, e do outro lado chove pouco, como é o caso do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, eu queria dizer isso, que São José nos dê uma mãozinha. Muito obrigado a todos. Aplausos. E aí E aí E aí E aí E aí